O que é isso? É mesmo fazer isso. As coisas mudaram. 4, 3, 8, 2, 1, Faltam 8 quilômetros para chegar no direito da igreja. Que tal a trateira do meu carro? Seu marginal! Que tal a trateira do meu carro? Que tal a trateira do meu carro? Vamo lá! Que tal a trateira do meu carro? 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 Obrigado.